Bom dia, estamos aqui em Domingão Hoje estou meio atrasado, cara Hoje eu estou meio atrasado Tive uns probleminhas aí, tinha que arrumar as coisas 11h15, hora que eu estou começando E hoje eu vou fazer bastante litros Quero tirar para o fermentador Eu quero colocar 45 litros Então, queria terminar lá por umas 4 horas Eu acho que hoje vai até mais tarde Só um pouquinho da cerveja de hoje Aquele negócio, né meu irmão A gente é amigo, pá Aqui que eu falei, vocês vão fazendo a cerveja e tal E você acaba não tomando, né Então como eu estou aí com alguns estilos já prontos Estou com uma stout, uma de trigo Tem algum restinho da Apple Mas só a taxa de conveniência que eu faço para os amigos E aí tem que ficar uma taxa para o governo aqui Taxa de conveniência Então o pessoal, eu falei para minha esposa Pô, vamos fazer uma rapazinha para a gente Aí ficar em casa e tal, né Cervejinha do dia a dia Porque acabou, né Tem aí uns Quatro Que é para eu fazer o review para a galera lá do YouTube Aí eu programei de fazer hoje Até dar uma mudadinha na receita E fazer um dry roup com citra Para ficar um pouquinho mais de aroma Apesar de que eu estou gostando das que está saindo aí Aí beleza, eu fui lá e comprei os insumos ontem Fui lá no Lamas, comprei os insumos Aí fomos, uns amigos encontram Vamos lá no frangô Fomos tomar no frangô Aí chegou um outro companheiro meu aí A gente anda de motoca aí, né E nós temos um grupo que é o Roda Pouco Motoclube, velho Viagem mais de 100km, tem que ir para conselho Entendeu? Os caras tudo fodidos Tudo motão aí Roda Pouco pra caralho Brincadeira Então a gente combinou um tempo atrás aí De uma vez por mês Cada membro do clube aí promove uma festa na casa dele O cara se vira com comida Com a atração que ele quiser fazer lá E a gente leva as bebidas, né Então está sendo assim na casa de cada um E esse parceiro meu É um grande amigo, o Zé Carlos Até fez uma abraçagem comigo aqui Eu fiz um filme com ele Com a família dele estava aí E vai ser lá no rancho deles ali São Roque, né Um lugar bacana pra caramba Rancho dos Scorpions O cara aluga também, viu Dá uma pesquisada na internet aí O rancho é top E a festa é agora em agosto É lá na casa dele Aí eu estava falando Que ia fazer a cerveja pra mim e tal Aí eu falei Se der tempo eu vou levar lá no rancho Bom, por que você não leva tudo? Fodeu Cerveja vai ficar pro cara Entendeu? Vou fazer aí de novo cerveja Não vou beber Vou deixar lá na festa, cara Paciência, né Véga amiga Pra essas coisas E aí depois vou ter que fazer outra pra mim Mais pra frente aí Semana que vem Outra semana Na hora que eu liberar O fermentador de 50 aí Bom, tá aí Já tá no mexinho aí Vou andando bala Tem bastante água aqui, cara Um camarada aí Que perguntou lá no YouTube Ele fez uma máquina Igual a minha aí Aí ele perguntou Quantos que eu conseguia Abraçar aí, né Eu tô colocando 62 litros Eu não tenho coragem De colocar mais Porque aí depois Você coloca o cesto Coloca o esmalte O bicho vai subindo Dá um cagasta Essa porra vazar Então eu coloco Essa é a maior litragem Que eu tô colocando Em 62 litros E depois eu vou Pra ferver Já fervi com 65 Não deu problema não Beleza? Vamos continuar aí Depois ó Já tive que moer uns Maltzinhos aqui Os especiais O que sobrou lá Da Redex Daquela Daquela Como é que fala? Da Redipa Que tá fermentando ali Ontem eu já subi A temperatura dela Sobrou uns cristal aí Eu vou colocar ele Coloquei na receita aí Vou usar Moir agora de manhã O resto tá ali Malte pra caralho Tem lá um carapios E propino Aqui tá foda Cada dia que você vai fazer cerveja Você não consegue repetir a receita Porque não tem os ingredientes Então vamos ver Como é que é o tal do propino aí Falou? Abraço Faz agora Faz Aí ó Tá dando trabalho aqui o trem Parece que entupiu a porra ali Não desce a água Tem esses Bigatinho aí ó Do propino Que eu não sei que porra Que é isso aí ó Uma coisinha aí Que vai no grão Parece um miolo dele Esse troço aí Tá foda velho Tá entupindo aqui Já vazou Já virou um regaço aqui Tá dando trabalho aqui Eu tenho que ficar mexendo Essa porra aqui o tempo inteiro Não tá Não tá fluindo como deveria Então Tá dando trabalho Tá dando trabalho Estamos indo aí pra 60 minutos Mostura Mostura Beta milagres Vamos lá Vamos lá Vamos ver como é que vai ficar Cara Seguinte ó Tá ouça essa bosta aqui Tá ouça Entupiu a porra toda Duas horas Duas horas já De braçagem Até um pouco mais E a merda E a merda do negócio Lembra do teste Do iodo Que não era pra fazer Então Só se o equipamento Não entupir O equipamento Entupiu Você tem que ir fazendo Até a hora que dá Eu fico aqui No ar de beer Dando um stop Ele desce a temperatura Eu subo Aí fica Administrando aqui Tá uma bosta Isso aqui velho Uma bosta A braçagem era pra demorar Um pouquinho Hoje eu vou terminar Achando que ia terminar Às 5 horas Eu vou terminar Às 9 Vamos lá Vamos até essa porra De funcionar Ó Já deu mais de duas horas De braçagem Sei lá quanto tempo já deu Eu vou parar Não Não converteu Todos os amigos não Deu uma melhoradinha Mas Não vou esperar Mais não Já são 3 e meia Ainda tem que fazer Meshout Ferver O caralho Então eu vou Parar por aqui mesmo Foda-se Vai ser a eficiência Mais baixa Do que eu tô acostumado Bora Velho Foi só atribulado Que eu nem gravei Ó São 6 e 15 Tô aqui fazendo a A trofega pra ela Aqui refiando Um chillerzão ali Se veja lá E nós estamos aqui Com a galera aí Ó Curtindo Para-lamas E vamos que vamos Não esperei É Todos os amigos Não esperei Porque não Meu Tava demorando demais Essa merda Entupiu Eu vou ver o que aconteceu Depois Vou tirar a densidade agora Vamos ver o que vai dar Acho que vai ficar levinho Vai ficar bem levinho Não vai chegar na A densidade que eu planejava Mas vamos tocar o pau Essa é a rapa do rancho dos escorpos Meu amigo Zé Carlos Pra gente fazer a festa do Roda Pouco Evento programado Lá pro rancho dos escorpos Vou continuar aqui refrigerando A cerveja Passando pro fermentador E depois nós vamos Inocular o Prrrrmento Que já tá ali Beleza Bom galera Agora 7h15 Hoje foi a braçagem Mais punk Que eu já fiz Cara É Eu tenho algumas observações A fazer Eu tô aqui Ó Ó Esse aqui é o fermentador De 50 litros Caralho Pera aí Que eu tô com A câmera ao contrário É que eu não consigo mostrar lá dentro Vou tentar mostrar pra vocês Deve tá aqui Com uns 42 43 litros Eu Bracei hoje Tive um problema de Tupimento ali Não Os amidos Não converteram tudo Né Eu fiz Eu fazia o teste do iodo lá Fiz mais de duas horas de De mostura E o negócio não ia Aí eu resolvi parar E tocar o pau pra frente Seja o que Deus quiser Bom Terminou de ferver Pá Refuguei Fui tirar a densidade ali Agora cara 1075 Depois eu vou botar a foto aí Pra vocês verem É Estou muito surpreso Mais ou menos surpreso Vai Eu Da última braçagem que eu fiz De 25 litros Eu até comentei Que eu tava chegando Nos paranotos bons Do equipamento Mais ou menos Um peso Dependendo do estilo Ali Dentro de uma faixa O volume de água Beleza Essa aqui Tô fazendo um pouquinho mais Tô fazendo lá Eu queria uns 45 litros hoje Então Deu umas contas Meio estranhas No Beersmith Com o meu equipamento Eu tava usando Uma parametrização De eficiência Que eu fiz ali atrás Então eu tô achando Que isso foi Definitivo Pros problemas Que eu tive hoje A receita Hoje eu tive que colocar 14 litros De malt base Então Se espera aí Uma densidade alta E lá no Beersmith Não acontecia isso Só que aqui na prática Foi o que aconteceu Apesar de todos Os problemas Que eu tive Com a mostura Eu não sei qual vai ser o perfil Da coisa Porque assim As temperaturas Não ficaram bacanas Eu tenho certeza Porque não circulava legal Não tava circulando hoje Então eu acredito Que possa ter Mosturado em mais Baixa temperatura Do que eu esperava Então ela pode ser Uma cerveja aí Mais pesada No álcool Entendeu Mais pesada Do que eu esperava E talvez com menos corpo Não sei Agora eu vou ter que Esperar pra ver De qualquer forma Eu acho que A eficiência do equipamento Tá bem melhor Do que eu imaginava Bem melhor Do que eu imaginava Porque assim Surpreendentemente Surpreendentemente Deu aí 1075 De OGE Então Eu vou refazer Meus parâmetros Do equipamento Pra adequar A essa realidade Para levas De até 23 litros Eu já tenho Uma boa direção Pra essas De 45 Eu acho que eu Mosquei ainda Aí Eu tô moscando Eu preciso Agora dar uma apurada Como essa daqui Eu vou me fuder Vai acabar não ficando Pra mim Eu vou ter que fazer outra Vou ter que cair Nessa dificuldade De fazer outra Aí eu vou dar Uma ajustada Nos parâmetros Pra tentar verificar Se o meu erro Tá na definição Da eficiência Do equipamento Lá atrás Lá na configuração Dos vídeos De qualquer forma Eu tô esperando Eu tô Eu vou diluir um pouco Isso aqui Vou colocar mais um litro E pouquinho de água Aqui Vou tô fervendo Ali quando esfriando Porque senão Vai ficar muito pesado Eu vou diluir um pouco E vou jogar ali dentro E vamos ver o que que dá Beleza Depois eu Eu continuo aí Um abraço Aí ó Tô aqui vendo Essa maravilha Quanto mais tempo passa Melhor ela fica Pena que A banda acabou Né Mas fica aí Paula Toller A deusa Ó Coisa linda Tô aqui Sozinho Fazendo Brainstorm Solitário Brainstorm Tomando Ó Dá um olhado Nessa aqui ó Essa é uma Basinha dessas Que a gente tem feito Aí ó Ó que coisa linda Não é igual A Paula Toller não Mas Dá um caldo Tô aqui tentando Entender o que aconteceu Hoje Cara Uma abraçagem Complicada E com resultado Muito acima Do que eu esperava Assim Mas não No bom sentido Porque Fugiu demais Do estilo Né 1075 Não era mesmo Esperada Era uma cerveja Pra estar aí No meio de 60 1054 1055 Por aí Eu acho Que é o seguinte Eu configurei O Smith Com Uma eficiência Abaixo Do que o equipamento Dava Eu estranhei O tanto De De malte Que ele pedia E fiquei meio Recioso De diminuir Porque É pro camarada Aí Então se desse errado Ficar uma cervejinha Fraquinha Nossa Pestinha lá Não ia ficar bacana Então ficando Uma cerveja pesada A festa Vai ser bacana O rancho Dos Scorpions Vai tremer Mas é o seguinte Ó É Quando Eu tô fazendo Cerveja Pra 25 litros Equipamento Eu já entendo Eu já entendo ele Pra ser Como é que Tá legal Essa daqui Eu mosquei Eu acho Que eu dou uma moscada Pra eu ter eficiência Baixa Coloquei muito malte Apesar de muito malte Muita água Eu até vou dar um toque No camarada Que me perguntou Esse dia O camarada Se inspirou No equipamento Não sei se ele fez igual Parece que ele fez igual E tal E ele me perguntou Quantos litros No máximo Eu braçava Hoje eu coloquei 62 litros Acho que foi muito É Talvez Pra eu trabalhar Com esse tanto De água Eu teria que Elevar um pouco Um cesto Não sei Ou fazer o seguinte Pra saco menos E fazer Esparge Mais esparge Coisa que eu não Estou muito afim De fazer Mas Por um volume maior Talvez seja o jeito Eu vou Eu vou dar uma estudada Depois aí O que importa É o seguinte Cara Mais uma Ela vai ficar desse jeito Só que é o seguinte Eu vou fazer Uma diferentinha Vou fazer um dry vent Com citra Vai ser uma mudança Em relação a essa daqui Essa aqui Tem um galaxy No final Que tem um cheiro Com um aroma bacana Essa aqui é a aba Do Beb e do Dart A aba dos amigos Com um aroma Muito bacana Do galaxy no final Destaca menos Um pouco do amarillo Que é o que eu tinha Buscado mais Mas tá bonito Ó Cor bonita Eu fiz uma clarificação Com o gelatino Ficou bacana Ficou bacana Um beijinho é boa Vamos lá Depois eu coloco Aí as impressões Da aba Dos scores Do rancho Dos Scorpions Valeu Até mais Galerinha Vamos curtindo Aí ó Que diadeira E a bateria Aí da Mangueira Não tem muito a ver Não Mas Aí ó Meirelles Aí ó Prefira Tola Tola Aí cara Prefira Maravilhosa Tempo bom Só de compromisso Nada Valeu galera Vamos tomar uma Já é quase 10 horas Tá na hora de dormir Amanhã é dia de trampo Falei galera Então Fiz aquele vídeo Abraçar já tem uns dias Tem uns 15 dias quase E fiquei de fazer Uma investigação Aqui ver o que Que tinha rolado Eu acho que o Problema aí Velho É o É maneiro como O Beersmith Ele Ele lida Com a informação Quando você faz Uma receita É Ele pega Uma característica Lá do equipamento Passava na receita Se você mexer Na configuração Do equipamento É Na hora que você Abrir a receita De novo Ele não lê O perfil Do equipamento A nova Configuração Que você fez Você tem que ir lá Selecionar Na lista Do equipamento De novo O mesmo equipamento Que você tem lá Para que ele Mude a receita E O que aconteceu Comigo Eu estava fazendo Umas alterações Aqui no No Beersmith Mais de experiência Não era nada Do 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 perfil Do equipamento Não Eu que eu A minha máquina Eu uso ela Para 25 Ou 45 litros Então eu Eu fiz dois perfis Mais por causa Do tamanho Do lote Final E tal Para não Dar confusão Então eu Coloquei lá Um perfil Que é o 40 litros E o 20 litros Então quando eu Vou fazer a receita De um ou outro Eu vou lá Seleciono E pá E eu estava fazendo Umas alterações Aqui E já tinha Feito a receita E eu não Atualizei O equipamento De novo Não Imaginei que O O Beersmith Não fosse Lá na base De dados E Ler Esse equipamento Que está Na receita Ele não Lê Vou dar um exemplo Que eu fiz Um equipamento Teste Aqui Só para Simular Estou com Esse equipamento Aqui Sei lá Não sei se vai Dar para ver Muito bem Mas fiz Umas características Besta Aqui Tá Aí Você está Salvo E olha o Galvão Falando merda Assistindo o jogo Da seleção Deixa eu baixar Essa porra Aqui para não Atrapalhar Nós Bom Vou pegar Uma receita Qualquer Aqui Vou pegar Uma receita Também Teste Vou abrir A receita Aqui Ó O equipamento Que eu vou usar Vou carregar Ele lá É o Esse aqui O meu equipamento Virtual É aquele que eu tinha Mostrado para vocês Lá agora Então ele vai Dar um 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 perfil Aqui ó Notem que está Bem Puxada Aqui as coisas Fugiu tudo Dos parâmetros E tal Deixei esse Equipamento Virtual Vou salvar Aqui Vou fechar Vou mexer No equipamento Tá Vou mexer No perfil Do equipamento Vamos dizer Que eu vou Que eu vou Sei lá Vou mexer Na eficiência Do bicho Aqui Vou colocar Que eficiência Dele aqui Tava 65 Vou colocar Que ele é 35 Vou colocar A eficiência Dele aqui Como 35 35 Vou salvar Em tese A receita Ela teria que Mudar alguma coisa Na minha cabeça Vou abrir A receita Aqui de novo Pode ver Que ela continua Do mesmo jeito Não mudou nada Vou agora Abrir Na lista Selecionar O mesmo equipamento Que estava selecionado Lá Aí vocês vão ver Que ela vai alterar A receita Subiu os parâmetros Aqui Tá vendo Então Como eu não fiz Esse passo aqui De selecionar O equipamento De novo Quando eu fizer Minha receita Lá Ele entendeu Que o Que eu precisaria Colocar mais Mais malte Mas também Foi orelhada Minha Você pega Uma receita Dessa Eu já fiz Uns lotes Maiores Outra vez E pediu Esse tanto De malte Ele devia Ter estranhado Eu olhava Refiz Olhei Para mim Estava certo Nunca me passou Na cabeça De ir lá Selecionar Ele de novo Então Isso fez Com que eu Usasse Muito malte Numa receita Que não precisava De uma cabeçada Mas tudo bem A cerveja Está lá Essa cerveja Tem todos Os Os Predicados Para sair Errada Coloquei ela Para gelar Num dos Freezers Onde eu Tirei ela Do fermentador Falei Vou dar um gelo Na bicha Rápida Porque eu tenho Que engarrafar No final Dessa semana Senão Não fica Pronto Para a festa E Coloquei Lá Zero Três Graus Sei lá Zero Graus Sei lá Cheguei Agora Do serviço Está Menos Dois Ponto Sete E ela Está com Tique Lá O Tique 17 O controlador Temperatura Aí Desliguei Abri a porta Dei uma olhada Ela meio Está um pouco Congelada Quando eu comecei A fazer Antes de eu começar A fazer Eu li muito Muito artigo Muito fora E tal E já vi um monte De gente Com esse problema E o pessoal Sempre comentando Não, larga a mão Deixa descongelar E continua Toco o pau Eu só Mudei lá Eu não sei Por que Que o Tique Acho que talvez Seja inércia Do frio Lá A hora Que ela desligou Continua gelado Lá E até que Passou do ponto Mas eu subi Um pouquinho Lá Agora Deixei com um grau A regulagem Do Tique E Com diferencial De meio Para ver se ele Não desce Tanto Vamos ver Se der certo Nunca mais Eu vou repetir A receita Se der errado Eu não sei Qual foi o motivo Que deu tanta coisa Errada Que eu não sei O que vai dar Então Está aí a explicação Fiquem espertos Quando vocês fizerem Qualquer alteração No equipamento A hora Que vocês forem Abrir Para as receitas Antigas Vai lá E atualize O equipamento Na receita Senão ele não Vai mudar Os parâmetros Do equipamento Que você tinha lá Beleza Valeu Tchau 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 Tchau